Não frequente as pernas para os seus negócios Alô, é, a bolacha Eu não vou fazer com o meu carro Teve um menino colher na porta da bola dele Estou aqui, mas eu troferei ele É isso É, eu estava brincando É, é, aqui em frente eu vou lá perto Isso aqui em frente Vem rápido E eu te demoro Calma, moça Como aconteceu o acidente? Ele estava brincando com a bola dele Estou vindo com o meu carro e ele passou na frente do carro Estava sozinho? Estava sozinho Não A questão é que você está batendo Ele está desmaiado Vamos por você Vai descuíza Você não está reagindo não Ah, meu Deus Você é preso É, a そう Que nesse dia cai a primeira vez que isso acontece É... Nós temos uma salvação. O quê? A única salvação. Se você vai demorrer, você vai ter uma boca boa, virilha. A única salvação, moço. Não, moço, por favor, moço. É a única salvação desse menino sobreviver. Bom... Ah, o que é isso? O que é que aconteceu comigo? O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Você não te lembra? Não. Sua bola. Você passou na frente do meu carro, eu tô feio nem você. Bola de bola ou de basquete? Futebol, meu filho. Eu tô feio. Eu tô jogando futebol. Eu não jogo bola. Não joga? Não. Quem é você? Não sei. Ai, meu Deus. Tô com uma crise de animédia com ele. Ah, de novo não. Não sei. Não tem documento. Não tem documento. Não sei. Não sei. Não sei. Mas tem essas coisas demais, ó. A única informação disso não. Tá bom. Não, pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Não vai embora. Mas, por favor, tenta avisar as partes de mim, né? Qualquer coisa liga pra gente que a gente volta. tá fora. Quer saber. Quer saber. Quer saber. Quer saber. Ou... Vou ir embora daqui. Ó moçã, deixa o moito aqui. Fica aí, então entra e é bola do outro lado. Eu e... Corta, menina. O que vai ficar ali? Vai embora. Vamos lá. Tem opção!